Fala galera, beleza? Mais um daqueles airdrop ali pagando mais de 100 doleta E a gente na esperança que pague, né? Então a gente não vai deixar de fazer Esse caso aqui é simples, é um formulário e um Twitter de referência, beleza? Vamos fazer esse airdrop aí Vou clicar em formulário, vamos ver o que ele vai mostrar Deixa eu fechar, tem uma tela aberta aqui, deixa eu fechar Então tá aqui ó, formulário Quais são as tarefas desse formulário aqui ó Vai mandar entrar no grupo do Telegram Vai mandar entrar no, isso aqui deve ser um canal, certo? Não, isso aqui é um Twitter, né? E retweetar esse bonitão aqui ó Aí vamos só ver o pré-preenchimento O que ele pede? O nome do Twitter Hoje eu tô moscando gente Tô moscando, não tem jeito Então vou colocar com o arroba, porque eu acho que com o arroba sempre cola, né? Vai que cola Aí o link do Twitter que eu ainda não fiz A minha carteira ERC20 Ó, vou deixar pré-preenchido Pra quem tá fazendo no celular Primeiro faço as tarefas pra depois preencher, viu? Porque eu acho que fica mais fácil, tá? Então ó, entrando aqui Copiando a minha carteira ERC20 Colando Certo? Envie o nome do usuário Do Telegram Convidado Participante Que convidou Beleza É aquele cara lá que tava no começo do Do vídeo No meu caso Vocês vão colocar o meu Certo? Se vocês puderem Lógico Com sucesso Então beleza Vamos só preencher aqui Vamos entrar no grupo Recompensa Se vocês souberem Alguma exchange Que eu nem procurei ainda Que faça a troca dela Você já usa A carteira da exchange Que aí vocês não pagam gás Que o gás tá caro, mano O gás tá ficando muito caro Conforme o Ethereum Vai subindo o preço O gás também vai subindo, tá? Então ó Já me cadastrei em um Vou pro Twitter Vou curtir o Twitter agora Vamos lá Tá carregando Enquanto ele carrega Aqui na super velocidade Se vocês puderem Se inscrever no canal Eu agradeço E agradeço muito mesmo Então tá aí ó Curti Não vou fechar Vou deixar já pré Um cache pré montado Já do Twitter Vamos ver o que ele vai fazer Aqui agora ó Vai pedir pra compartilhar Esse status O que ele tá falando aqui ó Só retwittar e curtir Mais nada Não tem que colocar amigo Não tem que colocar Eu gosto assim Gosto de Twitter assim Porque eu nunca acho Quem é meus amigos no Twitter Se eu tenho Se eu não tenho Não sei Se eu sigo Quem me segue Também não sei Então tá aí ó Airdrop Vai se encerrar no dia 31 Lembrando pra vocês Tá Ó que dia que encerra Meu 90% das vezes Eu coloco na descrição E quando eu não coloco Eu já falei no vídeo É só assistir o vídeo Tem a informação Então esse aqui é meu airdrop Ô meu airdrop Meu perfil do Twitter Só tô colocando ali pra mapear Vou pegar essa visão Copiar a barra de endereço Tá Vamos lá Copiar a barra de endereço Pra quem não Pra quem tá usando o celular Não tá com o aplicativo Tá com o aplicativo Tá vendo? Incorporar Ou vai tá em BDED Ou incorporar Você clicou Vai tá o endereço aí do Twitter Ó O endereço tá aqui Certo? Só que eu vou voltar na página E vou voltar na página Nunca se esqueça de fazer isso Você compartilhou pra gerar o link Você ainda tem que Simplesmente retweetar Porque ele tem que ficar verde aqui Ó Se não ficar verde Não retweetou A gente vai voltar no formulário Já deixei pra preenchido Então a gente vai Simplesmente Colocar o Twitter do camarada Aqui ó E tá compartilhado Que eu acabei de compartilhar Ele vai pedir pra gente O Twitter da pessoa Então a gente vai chegar lá E vai colocar aqui ó Esse é o Twitter da pessoa Vai pedir o link inteiro Que engraçado né? Então beleza Então vamos ver se pediu o link inteiro Pra mim no meu É pedir o link inteiro Eu que tô moscando gente Perdão ó Vocês não comentam essa graça Que eu cometi ó Já coloca o seu assim tá? E o Telegram A mesma situação ó Tirou o arroba E coloca o texto inteiro Tá? Feito isso Tá feito Não tem mais o que ser feito Aqui ó Mas eu vou mostrar uma dica Tá vendo aqui? Esse aqui O ideal é quando ele tá na barra de endereço Mas eu vou ensinar vocês agora Como colocar ele na barra de endereço Entrada aqui ó Cada um desses idem É um campo desse Então eles normalmente Ele sempre tá na ordem Tá? Esse idem aqui você vai fazer assim ó Você vai copiar Eu vou descer um pouco a barra aqui O O cromo Pra gente enxergar junto ó Esse idem você vai fazer assim ó Vai pegar a barra de endereço E vai lá no final dela ó Tá vendo aqui? Você vai fazer uma interrogação Só isso E colar Aí você faz Igual E coloca o seu Tá vendo esse aqui Um exemplo ó Vou pegar E coloca o seu Vou pegar lá ó Twitter Barra Airdrop QB Eu já vou mostrar pra vocês ó Se liga Vou abrir uma Anônima E vou dar um enter aqui ó Pra você enxergar o que ele vai fazer Olha que legal Essa é a dica hein Ninguém ensina essas coisas ó Vou maximizar Tô no anônimo ainda certo? Olha aqui Não funcionou Que burro que eu sou gente Desculpa Vamos tentar corrigir de novo aqui ó Acho que eu esqueci das aspas gente Desculpa Ó Vamos ver se é isso É nada Galera Desculpa a gafe Eu ensinei certo vocês Mas no campo errado O que que acontece ó Eu entendi que esse era o último Mas ele não era o último Tem esse botão aqui Esse botão É o último Então o que eu fiz Antes do preenchimento É quando você preenche Tudo que tem valor Vai pra cima Mas quem não tem valor Vai pra baixo Tá Pausei o vídeo Fui um por um De baixo pra cima E na verdade era só esse ó Eu tinha que pegar esse Tá vendo aqui ó Ele tá entre aspas Dá uma analisada aqui ó Entre aspas Tá vendo ó Entre aspas Eu vou na barra de endereço Eu vou apagar esse entry Eu fiz duas coisas erradas ó Faz tempo que eu não faço isso Eu me confundi Quando ele preencheu Ele tava preenchido até aqui Esse era o final dele Certo Aí eu tinha que adicionar Uma função a mais Eu tenho que colocar aí comercial Pra dar um comando a mais Via jet Existe o comando post e jet Esse é o jet Aí eu venho aqui ó E colo E aqui eu coloco o texto Que eu quiser Tá com aspas ali Porque eu coloquei aspas Você tem que tirar aspas Dá uma olhada Vou atualizar E você vai ver Que essa aspa vai sumir Dá uma olhada aí É assim que você coloca As suas referências Nos formulários Pra que ninguém mude Tá vendo ó A aspa sumiu Vamos mudar Vamos escrever o texto Ó Deixa eu ver teste aqui ó Teste Tudo que é dica Que eu descubro Eu ensino pra vocês Pra melhorar a vida de vocês Tá ó Tá vendo ó Teste Viu Então esse é o formulário Que eu vou deixar postado Pra vocês Com o meu twitter Já cadastrado Caso vocês Possam me ajudar Né Lógico Aqui vocês tem que fazer Essa parte de passo a passo Deixa eu fechar Essa parte aqui Então vamos lá Resumo da história S.W.Airdrop Vai pagar Na Metamask Se eu achar Exchange que paga ele Eu vou colocar na descrição Tá Dá uma olhada Sempre na descrição Completa essas tarefas Aqui Completou as tarefas Preenche aqui embaixo Já ensinei como é que faz Tá Aqui você coloca A sua carteira Metamask Aqui a referência Depois você vai lá Só troca esse comando Aqui Pro teu Pra divulgar Pro teu amigo Pra teu grupo Do whatsapp Pra todo mundo Clique em sucesso E botão enviar Deixa eu só pegar isso aqui E jogar na bit.ly Ó Vamos criar um novo Ó Bit.ly Tive que até olhar Na bit.ly Os outros aqui Pra ver como é que fazia Então eu já tenho O meu criado Já tá aqui Beleza Já tá aqui Faz tempo que eu não atualizo O listão Tô achando que eu vou parar Um dia aí Vou fazer uma atualização Nele pra vocês Que eu sei que vocês gostam Do listão Mas mesmo que eu não esteja atualizando Ele tem muita coisa Pagando nele Tá Então vamos só completar Esse airdrop aqui Ó Coloquei o Do rapaz Já apertei o surf E o enviar Gente ó Coisa mais simples Fazer um formulário Acabou Se tiver que pagar Dia 31 pra frente Tá pagando Beleza Gostou das dicas aí Não se esqueça Me ajuda Se inscreve no canal Por favor Aquele abraço E falou